Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. Nos últimos anos, pesquisadores documentaram uma série de fenômenos atmosféricos estranhos na Terra, que antes não eram comprovados ou até totalmente desconhecidos. Existem eventos luminosos transientes como sprites vermelhos, jatos azuis, jatos gigantes e elves, nuvens noctilucentes e variantes raramente vistas de fenômenos familiares, como relâmpagos verdes e auroras vermelhas. Estas são apenas algumas das ocorrências incríveis que podemos observar e verificar. No entanto, apesar dos avanços surpreendentes em nossa tecnologia e capacidade de pesquisa, ainda existem fenômenos que estão quase completamente fora de nossa capacidade de prová-los. Destes, nenhum é mais estranho e aterrorizante do que um raio globular, uma suposta ocorrência elétrica tão incompreensível que até parece fantasiosa. O fenômeno de raio globular foi relatado tantas vezes e com tanto escrutínio científico que ocupa um lugar incomum entre a ciência e o folclore. Mas, ao contrário da maioria dos mitos, os raios globulares têm um corpo crescente de evidências que sugerem que não devemos apenas levar sua existência a sério, mas que talvez já tenhamos provado. Então, o que é um raio globular? Como os cientistas estão tentando reproduzi-lo em laboratório? E se é um fenômeno real, como muitos especialistas acreditam, por que é tão difícil provar? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto analisamos a fascinante história dos encontros com raios globulares, examinamos algumas das novas teorias mais intrigantes e aprendemos sobre experimentos de laboratório impressionantes que estão tentando desmistificar um dos mistérios não resolvidos mais estranhos da ciência. Durante séculos, relatos de raios globulares vieram de todo o mundo. As histórias variam, mas muitos concordam em alguns detalhes. O fenômeno aparece como um orbe brilhante em chamas, às vezes do tamanho de uma bola de golfe e, às vezes, muito maior. Geralmente é branco ou azul, mas também pode ser vermelho, laranja ou amarelo. Se diz que o fenômeno dura entre um e vários segundos, flutua em um caminho lento, às vezes mudando de direção até de forma errática e supostamente passa ileso por paredes e janelas. De acordo com alguns relatos, raios globulares se desmancham e em outros explode violentamente causando danos graves e deixando para trás um odor de enxofre. Em sua forma mais destrutiva, foi relatado que os raios globulares mutilam e matam pessoas e destroem paredes pesadas, portas e navios. Agora, aqui no Açom Brasil, não aceitamos evidências anedóticas como prova, por mais convincentes que sejam. Apenas observação, testes controlados e repetibilidade podem confirmar um fenômeno cientificamente. Então, com isso em mente, vamos dar uma olhada em alguns dos supostos encontros com raios globulares que achamos mais intrigantes. Em 1739, um navio chamado Catherine & Mary estava navegando pela costa do Golfo da Flórida quando se deparou com uma tempestade mortal. De acordo com uma testemunha ocular, uma grande bola de fogo caiu do elemento e partiu nosso mastro em 10 mil pedaços. Matou um homem, outro teve a mão arrancada, e se não fosse pelas chuvas violentas, nossas velas teriam sido consumidas pelas chamas. Essa é uma história e tanto, mas fica ainda mais estranho. Em 1753, George Rickman, um renomado professor e pesquisador elétrico, estava participando de uma conferência em São Petersburgo quando viu uma tempestade se aproximando. Trazendo um gravador profissional para registrar suas observações, ele se apressou em realizar um experimento com pipa semelhante ao que Benjamin Franklin havia realizado no ano anterior. Conforme relatado posteriormente pelo gravador profissional, Rickman estava conduzindo o experimento quando uma esfera azul de fogo rastejou pela corda, atingindo-o fatalmente e deixando o gravador inconsciente. A autópsia relatada encontrou uma marca vermelha do tamanho de uma moeda na testa do professor e ferimentos consistentes com eletropulsão. Mas talvez o relato de testemunha ocular mais convincente venha de 1963, quando R.C. Jenison, pesquisador da Universidade de Kent, estava voando tarde da noite de Nova York para Washington. Jenison estava sentado na cabine pouco depois da meia-noite, quando o avião foi envolvido por uma descarga elétrica brilhante. Em segundos, uma esfera brilhante de cerca de 20 centímetros de diâmetro emergiu da cabine do piloto e percorreu o comprimento da aeronave. Em 1969, Jenison publicou suas observações com detalhes precisos nas páginas da revista Nature. Devido a relatórios confiáveis como o de Jenison, os cientistas levaram o fenômeno a sério e apresentaram vários modelos para explicá-lo. Uma teoria propõe que raios globulares podem ser uma alucinação desencadeada pelo campo magnético próximo a um raio. Citando alucinações semelhantes experimentadas durante ataques epiléticos, essa teoria sugere que raios globulares podem ser uma invenção do lobocipital estimulado. No entanto, se for verdade, aparentemente contradiz os danos relatados causados por raios globulares, como a morte de George Richman. Outra hipótese propõe que raios globulares são uma reação de plasma contido, como o fogo de Santelmo, o fenômeno observado nos maços dos navios, quando a tensão entre o ar e o solo é grande o suficiente para quebrar as moléculas de ar em partículas altamente excitadas. De acordo com essa teoria, o plasma em um raio globular se torna uma bolha independente que se comporta como um soliton, uma onda autorreforçada que mantém sua forma e se move em velocidade constante. Não se preocupe se você achar isso confuso. Estamos tocando em um assunto bem complicado que até os pesquisadores ainda estão lutando para entender. Uma das hipóteses mais promissoras foi proposta por John Abrahamson e James Dines na Universidade de Canterbury no ano 2000. E esse modelo propõe que um poderoso raio positivo pode vaporizar moléculas no solo, causando nanopartículas energizadas que reagem com o oxigênio do ar para produzir luz e calor. E, notavelmente, esse modelo é apoiado por um estranho incidente que ocorreu há 10 anos em Lanjou, China. Lembra quando eu disse que não havia nenhuma gravação verificada de relâmpagos? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. Em julho de 2012, pesquisadores da Universidade do Noroeste instalaram espectrômetros para registrar relâmpagos comuns quando um poderoso relâmpago produzia uma esfera branca brilhante. O orbe tinha um brilho estimado de 5 metros de diâmetro, que ficou vermelho enquanto viajava por 10 metros antes de subir no ar. Tudo isso foi gravado com um vídeo de alta velocidade, que infelizmente não foi divulgado. Mas, pelo menos, divulgaram uma gravação do espectrômetro. O espectrômetro confirmou linhas de emissão de silício, cálcio e ferro, todos comuns no solo. Portanto, se esse fenômeno observado foi, de fato, um raio globular, como parece, ele adiciona fortes evidências para apoiar a hipótese do silício vaporizado. Mas, o modelo não leva em conta certos comportamentos descritos em encontros com raios globulares, como a capacidade de passar por matéria sólida. Então, o que isso significa? Bem, ou essas contas estão erradas, ou raios globulares podem ser uma coleção de fenômenos separados. Além de propor modelos teóricos, os cientistas tentaram reproduzir raios globulares em laboratório com resultados incríveis. Um experimento no Instituto Max Planck supostamente produziu um efeito do tipo raio globular quando os pesquisadores descarregaram um capacitor de alta tensão em água líquida. Em 2006, pesquisadores da Universidade de Tel Aviv conduziram um experimento apontando uma furadeira de micro-ondas composta por um magnetron e um feixe de micro-ondas para uma tira de silício sólido. Quando os pesquisadores afastaram o feixe, o arrasto produziu uma pequena bola de plasma, quase idêntica em aparência aos relatos de raios globulares. Com certeza um resultado surpreendente. Mas esse fenômeno produzido em laboratório é o mesmo que os relatados na natureza? É bem possível. Mas, ainda hoje, simplesmente não sabemos. Outro experimento realizado em 2018 chegou a conclusões ainda mais impressionantes. Usando engenharia experimental avançada, físicos criaram com sucesso um Shankar Skyrim, uma quase partícula que é como um campo magnético tridimensional emaranhado. Sem ficar muito complicado na explicação, o que os pesquisadores fizeram foi aplicar um campo magnético externo a um sistema de átomos de rubídeo perto do zero absoluto. O campo magnético controlava os átomos de tal forma que todos eles giravam voltados para a mesma direção na superfície do nó, enquanto giravam de forma incomum no interior. Em outras palavras, o campo magnético manteve uma configuração esférica estável, capaz de fazer coisas como esmagar ou deformar, mantendo suas propriedades essenciais. Essa descoberta pode ter grandes implicações para a computação quântica, mas os pesquisadores também acreditam que o campo magnético sintético que eles criaram modela o campo eletromagnético esperado de raios globulares. Essa teoria exigirá muita pesquisa de acompanhamento, mas é uma descoberta promissora que pode explicar algumas das supostas características dos raios globulares, como a capacidade de atravessar barreiras sólidas. Então é isso. Uma pesquisa da incrível história de encontros com raios globulares. Vem com uma pesquisa de ponta que chegou muito perto de provar isso. Então, qual é a sua opinião? Você acha alguma dessas teorias convincente? Você ou alguém que você conhece já experimentou um encontro com algo que parecia um raio globular? Eu adoraria saber mais sobre seu relato nos comentários. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E você também já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da luz e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um smartphone. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia, indo desde o conhecimento básico de astronomia e fotografia até técnicas de captura e edição. E tudo isso por um valor muito baixo. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo ou clique aqui na direita da tela e se inscreva agora mesmo. E você já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Aço no Brasil? Ou então em fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Aço no Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos do canal e acesso a um grupo muito seleto no Telegram. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.